Vamos lá pessoal, vale a pena fazer faculdade de nutrição no Brasil ou vale a pena comprar o curso de dieta do Leandrão? Não, falando sério pessoal, clica no gostei, se inscreva no canal, porque por eu estar dentro dessa área, eu recebo dúvidas bem frequentes assim, pô, vale a pena fazer faculdade de nutrição? Porque eu não sei se dá para ganhar dinheiro, eu não sei se a faculdade é legal, será que eu começo a fazer um curso? Vamos lá pessoal, aqui eu vejo um grande grupo logo de cara, que é o grupo que desmerece a faculdade, então aquele cara aqui olha e fala, puta, nada a ver, a galera chega lá, fica enchendo a lousa de uns negócios, nada a ver, por quê? Porque o cara acha que a faculdade foi feita para ele e para os gostos dele, a faculdade ela é de nutrição, de nutrição, e você percebeu que quando eu falo do meu curso aqui, eu falo curso de dieta, que é muito diferente, é como você monta a tua dieta, como é que você sai das barcas furadas, como é que você não estagna, como é que você faz de bulking para cutting, isso é só uma propaganda boa, você vê que a gente dá uma deita de vez em quando, é específico, você entendeu? Na faculdade de nutrição você vai aprender sobre o UAM, cozinha, tem que usar uma toquinha, cortar unhinha, quem faz a faculdade sabe, não pode ter pelo, por quê? Porque a faculdade ela é de uma coisa para te apresentar o geral, te apresentar tudo, um pouquinho de tudo, e aí você vem e fala, beleza, o que eu quero é isso aqui para mim, essas aulas vão ser as mais legais para você, por quê? Pô, a nutrição esportiva, suplementação, é isso aqui, pô, top, o resto você não vai com o mesmo tesão, e Leandrão você está me desanimando, não, não é isso, é porque se eu te der uma ideia errada aqui, você chegar na prática e ver que é diferente, você vai falar, pô, o Leandrão me zoou, porque ele falou que ia ser legal para caramba chegar lá, e não vai ser legal, entendeu? Faculdade de Educação Física, quem já fez? O cara tem que dançar, entendeu? Você fala, não, dançar, já dancei, né? Você fala, professor, tem que dançar, você fala, acho que eu já dancei, sei lá, por quê? Porque não é a minha vibe, só que? E a galera que curte dança? Pô, vai lá, beleza, top, aí quando vem a aula de biomecânica, o pessoal fala, pô, nada a ver, e eu falo, chegou a minha hora. Na faculdade de nutrição é a mesma coisa. Então esse é o primeiro ponto, certo? Entendendo isso, eu não gostaria de falar tão assim, mas eu vou ser mais chato mesmo. Entendendo isso é o seguinte, a faculdade de nutrição ela vai te ensinar muito do que provavelmente não te interessa, ou provavelmente você não vai usar, e pouco do que te interessa e do que você vai usar, certo? Porque como eu disse, é amplo, só que ela vai te dar uma coisa que nada, nenhum outro curso, nenhum outro vídeo, nenhum outro curso de dieta do Leandrão ou de qualquer mané da internet vai te dar, que é o credenciamento para poder trabalhar. Então, quando algum aluno meu vem e me pergunta, Leandrão, vale a pena fazer faculdade de nutrição? O que você quer com a faculdade de nutrição? Porque se eu não sei o teu objetivo, igual um aluno, pô Leandrão, quero consultoria, tá? Me dá o meu objetivo? Mas qual que é o seu objetivo? Ah, é ganhar massa, ah, beleza, é ganhar força, ah, beleza. Então, não Leandrão, eu quero ser um nutricionista, eu quero trabalhar com fisiculturismo, beleza, você precisa do credenciamento, você precisa estar lá com o CRN te dando aquele apoio bacana, beleza, esse cara aqui ele estudou, ele pode trabalhar, ele pode montar dieta, tá aí, vai embora, vai ser feliz. Se você quer ser nutricionista, com certeza vale a pena você fazer a faculdade de nutrição, porque não tem como você ser. Leandrão, mas eu posso ser coach e posso montar dieta e dane-se. Tá, mas você vai viver o resto da vida com medo de ser denunciado e tal, não é teu sonho? Você não curte a parada? Não é isso que você quer fazer o resto da sua vida? É o que eu quero. Então vai lá, quatro aninhos. Quantos anos você vai trabalhar? Trinta? Pô, Leandrão, eu vou morrer cedo assim? Não, então mais. Tá vendo como compensa? Agora, eu quero ir para a faculdade de nutrição porque eu tenho tesão no fisiculturismo, e é para mim o negócio, eu não estou nem aí para o CRN. Então, aí não, porque lá, como eu disse, você vai viver coisa de cozinha, isso aí te interessa? Você fala, não pô, o que mais compensa? Aí compensa você buscar algo muito mais específico. Pô, compra um livro, entendeu? Ah, Leandrão, eu não gosto de ler, aí você compra o meu curso de dieta. Não, falando sério, não gosto de livro? Pega um negócio em vídeo, não gosta de ver? Pega um negócio... Leandrão, eu não gosto pela internet, então compra, vai lá, faz um curso presencial de nutrição, não tem problema. Posso fazer uma outra faculdade e fazer uma pós-graduação de nutrição esportiva? Pós-graduação, então se você fizer direito você pode fazer pós-graduação de nutrição esportiva, só que você não pode atuar como nutricionista, entendeu? Então, de repente você fala, mas eu já tenho minha formação e eu quero fazer só para aprender mais mesmo, vou fazer uma pós-nutrição esportiva, você não vai poder ser nutricionista de prescrever dieta para os outros e tal, mas você vai cursar ali e vai ser top, vai ser legal, vai aprender para caramba, mas ainda assim é um pouco mais geral. Então, tudo depende do que você quer. Nutrição esportiva não vai falar de fisiculturismo, vai falar também, mas pouco, aí vai falar sobre endurance, sobre... Entendeu? Então, não, eu quero um negócio de fisiculturismo, aí você procura algo específico de fisiculturismo, só que se você fizer esses cursos você não pode legalmente atuar, entendeu? Então você tem que ver o que você quer para a sua vida. No geral eu acho que o curso de nutrição compensa bastante para quem quer atuar, e se você não tem nenhuma preferência, você fala, pô, eu quero trabalhar com alguma coisa de nutrição, mas eu não sei o que ainda, não descobri. Eu curto esse negócio de alimento e tal, acho que é legal, por quê? Porque lá você vai ter uma matériazinha de cada coisa e vai falar, pô, me identifiquei com esse aqui. Aí você termina o curso e mete ficha aqui, 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 e vira o melhor da tua área, do nicho. É bem remunerado, Leandrão Nutricionista? Galera, o negócio de salário é o seguinte, para quem é mais velho, provavelmente já sabe isso, mas para quem é novo eu vou te dar uma ideia aqui muito legal, tem uma mulher, sabe quanto ela tira por mês? Ela tira cem pau por mês, cem pau, Leandrão, é cem mil reais, pelo amor de Deus, não se empolga, garotão virilho. Ela tira cem pau por mês, você fala, cem pau por mês, fazendo o quê? Ela é cozinheira, você fala, não, cozinheira do Barack Obama, o que é isso? O que ela faz? Ela faz livros de receita e faz essa história aí de lançamento, de seis em sete, esse negócio aí que ficam me oferecendo todo dia, no meu e-mail tem um cara lá, vou lançar você Leandrão, não vem me atirar para lugar nenhum. Ou seja, elas têm o conhecimento de cozinhar, e quanto ganha uma cozinheira de um restaurante? Mil reais, mil e quinhentos, dois mil, cozinheira de um restaurante ferrado, ganha três, ela ganha cem, por quê? Porque ela foi diferente. Então, um nutricionista pode cobrar cem reais uma consulta? Pode. Um nutricionista pode cobrar, como tem mil e quinhentos uma consulta? Pode. Você fala, mas o que muda do cara cobrar mil e quinhentos do cara cobrar cem, porque eu quero cobrar uns mil e quinhentos? Então, mas vai ver o cara cobra mil e quinhentos. O cara estudou para caramba, é atencioso para caramba, tem um consultório bonito para caramba, o cara tem canal no YouTube, fala bem, está envolvido com a galera que manja, é respeitado, você entendeu? Por quê? Mas lógico que isso aí não foi do dia para a noite, entendeu? Isso aí não foi do dia para a noite, o cara veio devagarinho, ou seja, ele veio construindo a carreira. Então, se você quiser ser um nutricionista meia boca, fica tranquilo que você vai ganhar mal, assim como um advogado meia boca, assim como um médico meia boca. O problema do médico meia boca é que ele ganha dez pau, aí você fala, pai, ferrou já. Sim, mas imagina um médico bom, um médico bom para caramba, faz duzentos pau no mês? Você fala, não, não é possível, faz. Ah, foi o que a gente conhece, você conhece? Se algum escreve aqui nos comentários, a gente conhece. Então, é a galera que faz muita grana, por quê? Porque tem prestígio, que o pessoal confia, etc. Então, se você for para ser um nutricionista bom, top, se for dedicar a tua vida, tua alma, teu coração para isso, você vai ganhar muito dinheiro. Agora, se você for crescer meia boca, aí pode escolher qualquer um, escolhe qualquer um, escolhe mais fácil que vai ser ruim em tudo, não tem problema. Ou seja, você ganha dinheiro em qualquer coisa, o que vai importar é o quanto você se dedica nisso. Ó, faltou só um violino para ficar, né, ambiente feliz aqui, alegre. Mas é verdade, pessoal. Se você já está pensando em fazer faculdade, pensando na grana, não é que você não tem que pensar, pelo amor de Deus, tem que pensar, mas se você pensa só na grana, você não precisa porque eu vou ser rico e tal, porque o cara cobra mil, eu vou cobrar também, esquece, tá? Agora, se você faz de coração, você não precisa nem se preocupar com isso aí, nem se preocupar com o dinheiro. Se você faz de coração, você ama, você gosta de ler, no seu tempo livre você pesquisa, porque é o que você gosta. Meu, isso aí é dinheiro automático, vai chegar, tá? Porque você tem tesão no negócio. Quando você tem tesão o dinheiro vem. Leandrão, tem profissão que sem tesão o dinheiro vem? É, deve ter, vocês sabem bem que tem, né? Mas não é o caso, certo? E Leandrão, e a faculdade de educação física? Será que vale a pena fazer? Já fez esse vídeo já? Lembra de procurar o Leandro Twin mais tema? Mas não precisa agora não, vou deixar aqui, vale a pena fazer uma faculdade de educação física? Dá uma conferidinha.